Imagina ser obrigado a comer no mesmo local, todos os dias e consumir somente lanches na hora das refeições. Era exatamente esta a situação dos funcionários de uma rede de fast food. Pois é, William. Eles não tinham permissão nem para sair do serviço e comer em outro restaurante. Mas essa realidade mudou. Saiba por que na reportagem de Daniela Garcia. A Arcos Dourados, responsável pela maior franquia da rede McDonald's, fechou um acordo com o Ministério Público do Trabalho para acabar com este problema. Outra questão definida a partir de agora diz respeito ao tipo de contrato de trabalho dos funcionários do McDonald's. Por determinação da Justiça, os 42 mil empregados das 600 lojas no Brasil passam a cumprir jornada fixa em vez de imóvel. Ou seja, os trabalhadores não precisam mais voltar para o serviço em horários alternados. O acordo também definiu o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 7 milhões e meio de reais. Segundo este advogado, a jornada de trabalho móvel prejudica bastante o funcionário. Não pode assumir nenhum outro compromisso, não pode também, às vezes, até frequentar um curso para melhorar de vida, mas tem um certo prejuízo. Com relação às refeições dos trabalhadores, ele lembra que a lei prevê algumas garantias. Essas empresas são obrigadas a ter aquele local de descanso e local também de lanche dos seus funcionários e nesse local, nesse ambiente, tem que ter um frigobar, uma geladeira para guardar adequadamente essa alimentação dos servidores. Esta nutricionista explica que se uma pessoa come todos os dias sanduíches e lanches rápidos, ela pode desenvolver problemas de saúde, como obesidade, hipertensão e diabetes. E quem já tem restrições, corre ainda mais riscos. Por dia, a pessoa tem que ter um certo padrão, um padrão alimentar correto para ela. E, normalmente, os fast foods não se enquadram nisso, né? Eles vão ter muitos, alguns excessos, vão ter faltas de outros nutrientes. Então, algumas coisas assim, e se isso vai se tornando uma coisa cotidiana, ela, ao longo do tempo, fará problemas de saúde, né? Desde pequenas deficiências de vitaminas, né? De minerais. E o mais perigoso ainda é começar a desenvolver obesidade, começar a, a partir disso, começar a desenvolver hipertensão, começar a desenvolver diabetes. Então, existem riscos, sim. Então, existem riscos, sim.